Olá meus amigos, sertãozão véi sofrido, mas nós estamos por aqui vivendo e achando bom E a você que está chegando por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal, viu? Já te agradeço pelo carinho, pela audiência Aqui ó, companheiro aqui, o Zika, cabelo de fogo, cabelo do quê? Cabelo do cão, de tudo quanto o coitado do jumentinho, ele só igualmente o jumento Todo castigo para ele era pouco, e ele está gemendo e achando bom Beleza, a você que está chegando por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal JR Sertão Cultura Já deixa o like, olha, final do mês está chegando um pix de 500 reais para quem comentar em nossos vídeos Você tem que se inscrever no canal, olha, tem que ser inscrito Se você não for inscrito, você não vai participar do sorteio não Só não vou escrever, eu mesmo, tu sabe por quê? Sabe o que é que eu digo para vocês? Porque eu sou burro, sou igualmente o jumento, só o E para baixo Não, beleza, não Zika, você é inteligente Zika É tão inteligente que olha pessoal, limpando a cocheira aqui, limpando tudo direitinho Deixa eu mostrar aqui, Zika, faixa um pouquinho aí No grauzinho, para botar o quê? Para botar o silo por berganês comer para ficar de luxo Muito bem Olha minha gente, a gente para ter uma fazenda de dignidade, de responsabilidade, tem que ser com o cabelo de fogo O pé chega assim, olha, dá o grau em tudinho assim, cada comida de cada dia Você for botar no outro dia, não deixa o resto de comida Você tem que vasculhar e jogar fora O negócio está mudando, tá? Sabe por quê? Para livrar daquela comida, a vez pode ter criado um mau gosto e dá problema A vez na carne do animal e o animal se tem mal Pode fazer uma má digestão, né? É, uma má digestão É uma figura Olha pessoal, olha aqui, limpinho Olha como é que está aqui o ambiente aqui, ó Tudo limpinho no jeito, olha Tudo, não pode deixar o esterco Aí os animais têm o esterco, mas tem que limpar Já, já nós estamos mostrando para vocês a entrada aqui A entrada triunfal dos berganês É para... Olha pessoal, aqui é tudo simplesinho E não vou dizer aqui que é porque a gente quer ser bem humildezinho, não Tem que ser sincero, rapaz Tem caba que não tem nada Aí diz que não, é porque eu gostasse mesmo É nada, eu queria ver isso aqui Era tudo, era tudo, digamos assim Nas taubas bonitas, de primeira qualidade Escurral, tudo legal É porque é assim, agora só tem uma coisa É lógico que eu não sou egoísta De dizer que eu ando uma pessoa que eu não sou feliz Sou muito feliz Agora a gente luta pra caramba E a vontade é de um dia ter isso tudo organizado, é ou não é? É tudo organizado E é o seguinte Por causa da pessoa hoje uma coisa de dignidade Que ela tem que começar do pouco Vai suspendendo, vai suspendendo, vai suspendendo E organizando Beleza Não vou pensar que não Você, ó Ei É aquilo que tem que ser precisado Se nós não jogar duro pra resolver esse vídeo O povo não vai assistir não O que o povo quer ver é berganês Não quer ver nós batendo papo não Ah, pois não, vamos ver agora Vamos começar a bagaceira botando sila agora Pipoca, sila aí Isso, aí Olha pessoal, enquanto o Zica tá botando sila aí O cabelo de fogo, o cabelo do... Que nele falou aí Então é isso Você que não é inscrito no nosso canal Já se inscreve Você É... Que não fez seu comentário Faça Ainda dá tempo Você faz seu comentário nos vídeos Sai procurando os vídeos aí Do mês passado pra cá Todos os vídeos do mês de julho e agosto Todos os comentários que tiver lá Vai participar do sorteio de 500 reais Do Pix Vamos fazer uma live aí no final desse mês E você vai participar É... Vocês que participaram Que se inscreveram no canal Que fizeram comentário Você Seu nome vai ser Colocado no bilhetinho Vai ser feito o sorteio Se você comentou 10, 20 vezes Vai ser 20 chances Agora não pode ser a mesma pessoa No mesmo vídeo Chama outras pessoas pra comentar também Nem que fique pra você O comentário O prêmio Chama a família Bota... Você tem 10 pessoas numa casa Cada um que fizer um comentário É 10 chances que você tem Pra ganhar esses 500 reais no Pix E eu sei que 500 reais é pouco Mas duro é nada O pior é outros Que só pedem dinheiro Tem canal por aí Que só tira de você Não dá nada Aqui não A gente agradece a Deus Por o que vocês têm feito com a gente Porque cada um de vocês Se inscreve aqui Compartilha nossos vídeos Nos grupos de Whatsapp E agora a gente bateu Graças a Deus 50 mil seguidores Ou 50 mil inscritos Né? E a gente só tem que agradecer a Deus Vamos rumo agora aos 100 mil E aí depois a gente vai Bater nas metas aí Conforme Deus vai abençoando Beleza? Olha Se você quiser ganhar Berganês Pois participe de nossas rifas Rifa todo dia Toda hora aqui Pela A nossa Central da Sorte Que é a CDS Presta atenção Aí embaixo Onde você está fazendo os comentários Em cima tem dois links Fixados nos comentários Um é da Central da Sorte O lugar de comprar e vender Berganês e todos É E muitas outras raças De caprinos e ovinos É por aqui Rodrigo eu nem quero comprar Mas eu quero vender O lugar aqui Traz seus animais Seus animais Para vender aqui Pela Central Ovinô Caprino Vamos botar mais outro saco aí Que é para botar para quebrar Né? Acaba mais desenrolado Aqui ninguém dorme no ponto Não meu amigo Tutubio brincou A madeira deita Sertãozão de Pernambuco Cidade de Dormento Município de Dormento Aqui viu? Aqui nós estamos no município De Dormento É boa Mas nós também temos propriedade No município de Lagoa Grande Alô minha Lagoa Grande Somos também Lago Quem mora em Lagoa Grande No município de Lagoa Grande É o que? Lagoense Lagoa Grandense Ah é É o que? Lagoa Quem mora em Lagoa Grande É o que? Lagoa Grandense Matou a pau É porque a língua é dura Quem mora no Ceará É o que? Olha para cá É cearense Olha Quem mora no Japão É japonês É o que? Japonês Quem mora na Inglaterra Olha para cá É Não para aí Olha aqui Quem mora na Inglaterra Inglaterra Fala Inglaterriense Quem mora na Igoslávia Igoslava É o que? É o lavador O lavador é Tá bom Tá bom Tá bom Vamos deixar a história Tá bom Aqui é por aqui mesmo Olha pessoal Obrigado mais uma vez Obrigado a todos vocês Pelo carinho Pela audiência Deus é bom com a gente E a gente precisa Lembrar sempre de Deus Olha O cinza Ó Toma de conta Olha que coisa bonita Sempre eu estou mostrando para vocês Pézinho Madacaru Né E aí a gente está por aqui Vivendo E achando bom Eu vou abrir Eu vou deixar o cabelo de fogo Abrir isso aqui Que é para vocês verem A passagem dos animais Por aqui Viu Tá bom meu irmão Já está mais perto aí ou não E ó Cheinho ó Tudo cheinho As cocheiras de lá Só que ainda está pouco aqui Esse tamanho Para a quantidade de animal Que tem aqui Mas nós temos muitos outros Deixa eu mostrar para vocês aqui ó Eu quero aproveitar aqui Mandar um abraço Para meu amigo Luiz Paulo Luiz Paulo Um cabra macho desenrolado Está ali em Petrolina Além de cliente Amigo e irmão Gente boa demais da conta Viu Um abraço aí meu amigo Luiz Paulo Aquelas pessoas que pediam Um abraço nosso Eu quero dizer para vocês Desculpa aí A gente É Ei meu amigo Os caras não vão assistir esse vídeo não Oi Não vai assistir não Está demorando Eles querem ver o berganês Eu estou conversando Para você liberar o berganês Abre lá Abre lá Vai amigo Fui gentileza Está bom Está bom aí Rapaz Não precisa alisar não O canal alisa Bom É isso minha turma Boitão A todos vocês que pedem Para a gente mandar um abraço Receba o nosso abraço Aqui do nosso canal Diretamente aqui do canal JR Sertão Cultura Do município de Dormenço Para o Brasil e o mundo Vamos embora Vamos embora Pode abrir as portas Abra as portas Abra as portas Abra as portas Abra as portas Vamos embora Vamos embora E aí Vamos embora Abra as portas Chama 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 E agora aqui é assim O sistema agora é esse Começou Vamos para cá Vamos Aqui Olha Olha Tem umas cabrinhas aqui no meio Algumas cabrinhas Vai chegando Outra bichona ali Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa 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 mesmo Ainda tem bergades por aqui Dá uma rodeadinha ali meu irmãozinho Vai Chama ali Olha os pequenininhos aqui Isso Olha pessoal Aqui é assim Aqui é assim A seca tomou de conta A dificuldade não deixa de existir Sempre está existindo aqui no sertãozão Mas a gente faz o seguinte Agradece a Deus Se apega com Ele Para nos livrar Da língua perversa Dos pensamentos malignos E daqueles que tanto a gente tem ajudado E às vezes quer nos retribuir com o mal Né Pensando É Pensando e projetando coisas malignas Não só para nós Mas para muitas pessoas Quero dizer para você meu amigo meu irmão Você que acompanhou o nosso trabalho Olha O diabo tem levantado muitas pessoas contra a minha vida E contra a sua vida Contra a vida de qualquer pessoa Mas eu vou falar para você aqui O que A recomendação de Deus Não tenha medo dessas pessoas Não se intimide com essas pessoas Porque cedo eles vão pagar um preço alto A palavra de Deus diz Ai daqueles que se levantam cedo Para poder assim tentar É denegrir Derrubar a imagem do outro A moral do outro Porque eles receberão a sentença E a recompensa dada por Deus Segundo as suas obras Prante o bem Certamente você vai colher Maravilhas na sua vida Obrigado a todos Vou ficando por aqui Até a próxima matéria No nosso canal JR Sertão Cultura Valeu